José José Não demorou muito tempo, a luta então chegou E João, seu patrão, desse jeito lhe falou Você pode ir embora, descobrir que és cristão Eu te digo com certeza, que aqui na minha empresa Gente não trabalha não De volta ao desatino, no bolso nenhum tostão Jorava o seu filhinho, pedindo leite e pão Naquele rosto de pai, uma lágrima rolou Jesus vem me socorrer, já não sei o que fazer Me ajuda, meu Salvador O filho do seu João, no carro se acidentou E gravemente ferido, desenganado ficou O poderoso patrão, desesperado chorou Dinheiro não compra a vida, numa estrada sem saída O João se preparou Ainda há uma chance, seu cunhado me falou Meu vizinho é um crente, é um servo do Senhor O seu nome é José, que contigo trabalhou No mundo poucos conhecem, mas o Deus que ele serve É um Deus restaurador João odiava os crentes, mas devido a situação Em frente ao irmão José, estava seu ex-padrão E sem pensar duas vezes, o irmão assim falou Meu Deus não é de mentiras, vai além da medicina Cura teu filho o Senhor Abrindo a boca santa, lá dentro da UTI O menino Deus levanta, todos puderam assistir Pois Jesus quem operou, o milagre aconteceu Veja só como é que é O João e o José, hoje adoram o mesmo Deus O João e o José, hoje adoram o mesmo O João e o José, hoje adoram o mesmo